You get to hear me now Então nós vamos no normal A gente não é fácil A gente não é difícil Nós vamos no normal A meta de like é 4 likes Então se você não colocou o like Não deixou o like aí no vídeo Pause o vídeo e deixa o like aí galera Pause o vídeo E deixa o like Que você não vai se arrepender Se inscreve e ativa o sininho Pra que se inscreve no vídeo novo Você tá recebendo as notificações Beleza? Vamos aqui ó Esperar ela chegar Vem aqui minha senhora Tô te pedindo que a educação Vão bugar ela Não bugou? Não bugou Agora me diz Tá certo? Não tá Não tá certo Pra vocês verem Como é que não tá certo Essa velha Ela é desnecessária Ela bate na gente Forte na cabeça Pra no final matar a gente Comer a nossa cabeça Todo mundo sabe Que no segundo dia A porta é trancada Então vamos derrubar tudo aqui Pra ela subir aqui em cima E abrir a porta pra nós Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Minha senhora A casa é feia demais Mas dá pro gasto Aqui ó Aqui nós temos uma Uma engrenagem Nós vamos ter que usar essa engrenagem Aqui temos uma parte da shotgun Da arma lá Aqui nós temos uma parte da shotgun E aqui Nós vamos ver aqui O que que tem pra cá Muito obrigado por abrir a porta pra mim Não sei quem abriu Não faça A menor ideia de quem abriu Ali está o O que que tá ali Ah Uma Sefiquei Achei a caixa No copo Meu Deus Ah é Aqui tem um buraco Quase que eu caí no buraco Aí eu tive que Que bugar Aí eu ia ter que bugar a Gwen de novo Eita bugou Agora tá bugando é eu Agora tá bugando é eu Por que que você tá me bugando A Gwen vai ficar lá só no bug Agora se você morrer Se você morrer Aí você vai ter que bugar ela de novo Eu vou vir aqui ó No banheiro não tem nada Aqui embaixo nós já colocamos a engrenagem Aqui embaixo Vamos conhecer o resto da casa Vamos vir aqui ó É preciso da chave do carro Não tem nada aqui Nada aqui É o meu Mustang ó Mustang véi Nossa senhora Vamos vir aqui Eu quero ver se eu não saio dessa casa hoje Eu vou sair dessa casa Vou sair da casa da velha maluca Vamos abaixar aqui ó Vamos ver aqui ó Galera desculpem o barulho aí É que meu primo foi atender o telefone ali fora Aí ó Aqui nós temos a Sei lá esqueci o nome desse trem Aqui nós precisa De um trem que roda Um trem que roda Mas olha que curioso Olha que curioso Uma parte da engrenagem Então já temos duas engrenagens Só precisamos da chave agora Da casa de brinquedo Que a gente coloca a engrenagem lá dentro E pronto Vamos vir aqui ó Aqui temos mais um pedaço da shotgun Que é a arma lá né Tipo uma espingarda Que dá um tiro na água Ela fica morta por dois minutos Eu podia falar desmaiada mesmo né Olha o código O código é importante Muito importante o código É muito importante A gente chega aqui ó Abre aqui o código Não preciso mais disso aqui Aí nós deixa no chão Isso aqui é a chave da Eu pokei Eu pokei É a arma lá galera É uma arma lá Que a gente atira Tem um dardo tranquilizante Pra tranquilizar a véia A gente tranquiliza a véia mano E ela só fica lá no bug lá galera Só fica lá no bug lá ó A arma Pegamos a arma já Galera já peguei a arma aqui Que é a Apple K Vamos atirar ali ó Prontinho Pegamos a chave de feta Nós vamos precisar da Apple K ainda Nós vamos precisar dela ainda Mas nós vamos pegar a chave de fenda Aqui ó Isso aqui Licença Abaixa Entra aqui nesse buraquinho né Buraquinho mó bugado Que nós tem que entrar agachado E demora um tempão pra passar né Vamos abrir aqui ó Abrimos a Playhouse K Galera Quando eu chegar na casa de brinquedo Eu volto aí com vocês Beleza Aí galera Já cheguei aqui na casa de brinquedo E como eu sou um burro mesmo Eu esqueci A outra A outra Engrenagem né Eu vou ter que passar aqui Eu não ia rodear aquilo tudo né Eu não ia rodear Uai mas cadê as coisas dessa casa Comida, arroz, feijão Que isso Uh Achei que era água E não é o espaço dela Que dá pra escutar aqui de baixo Aqui ó Não tem nada aqui Nada aqui Então vambora Então vambora Ó A engrenagem tá bem aqui Eu tô vacilando aqui Aqui ó Eu não vou querer arrodear aquilo tudo Vou passar por aqui ó Nós pegamos um atalho Aí nós chegamos aqui ó Aqui ó A chave Abre aqui Aí abre Pegamos já a engrenagem aqui galera Ó Vamos ver aqui ó Aí a gente pega aqui a outra engrenagem Aí pegamos a chave Galera já chegamos aqui ó E essa é a chave da porta galera Só que a gente precisa do martelo O martelo é muito importante Aqui ó Marreta Nós precisamos da marreta E precisamos da padlock key Sei lá o que que significa Que eu não sei inglês Sou muito ruim em inglês Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos tentar achar né Aqui ó Nós precisamos do martelo Pra pegar essa coisa aqui Pegar a tábua Colocar aqui no meio Pra nós passar Aí quando nós passar ali Pega a CFQ Que é a chave do cofre Aí quando a gente pegar a chave do cofre Abre o cofre E lá dentro tem Com certeza tem a Aquele trem que corta lá os fios Sei lá como é que chama Não Eu esqueci o nome agora Mas depois eu lembro A gente corta os fios Aí nós vamos aqui ó Eu acho que Nem tá no Acho que a A padlock key Que eu falei Que abre o cadeado lá Que tem o ferro Que tá A chave lá Isso aqui ó Aqui ó O alicate Achei o alicate galera Achei o alicate Vai ajudar muita gente Esse alicate Vamos ter que cortar uns fios aqui Pra sair da casa né Como vocês podem ver Que eu tenho um fio lá Que tá Vermelho Aí se a gente corta aqui ó Os dois Os dois coisas que tava vermelho Aí já cortou um lá ó Aí ó Já abriu isso aqui Aí nós vamos precisar do Alicate só quando a gente tiver o martelo Aí nós não tá Não tô achando o martelo O martelo Acho que eu já sei onde aquilo tá Vou vir aqui ó Martelo não tá aqui em cima Gweny Onde é que você colocou o martelo Gweny Eu não tô brincando não Gweny Eu não tô brincando Onde é que você colocou o martelo Gweny Gweny Caraca Atefante Eu tô aí em cima da Gweny Uau Minha senhora Onde é que a senhora colocou o martelo Minha senhora Eu quero saber Minha senhora Eu quero sair dessa sua casa Vamos ver aqui ó Vamos caçar né Vamos caçar o martelo Nada aqui Nada aqui Um pedaço de foto Pra que que eu preciso de foto Eu não sou Leonardo da Vinci Eu não sou Leonardo da Vinci Pra precisar de foto Vamos vir aqui Abaixa aqui né Já abaixamos Mano Cadê o martelo Galera Não se esquece De tá deixando o seu like Galera Se você não deixou ainda Não esquece de tá deixando Galera Quando eu achar o martelo Eu volto com vocês E galera Galera Eu acabei encontrando um esconderijo Aqui Tipo secreto Praticamente secreto E aqui tá um sinho Que chama Ted Ted Pra você ver como é que é o nome do bicho Aqui ó Não achei o martelo Não achei o martelo ainda Rodiei a casa quase toda Falta coisa ainda Pra mim Procura Que A chave do carro Galera Que interessante Muito interessante Vamos vir aqui ó Nós vamos lá no carro E lá no carro Abre a porta Do porta-mala Do carro Como assim Porta do porta-mala Mas deixa né Porta Não É Porta-mala do carro Eu falei errado aqui Vamos vir aqui ó O martelo Achei a marreta A marreta Meu filho Eu achei a marreta Agora nós vamos vir aqui ó Aí solta isso aqui Solta isso aqui Depois eu desço aqui E pego o alicate Primeiro vamos lá Pegar o martelo Aqui galera ó Aí a gente vem pra cá Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Só tem um pedaço de pintura Eu já sei mano Eu não sou Leonardo da Vinci Pra querer pedaço de pintura Pra que pedaço de pintura Eu não sou Leonardo da Vinci Não sou Vamos vir aqui Nada, nada Vamos vir aqui ó Aí bota a tábua Mano Tá muito perigoso Passar nesse trem aqui Tá muito perigoso Galera Ai, ai, ai Vamos vir aqui ó Passamos 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 galera Agora Quebrar aqui ó Que a câmera usa Porque quando a gente entra aqui dentro Aí a cela fecha Simplesmente A cela fecha galera Não sei por que Vamos deixar o martelo aqui ó Tem que passar muito devagar velho Vamos passar aqui mesmo Que é mais rápido Ih, tá trancado Não Passagem boa Vou pegar o alicate Aí a gente vem pra cá né galera A gente vai subir lá de novo Aí nós passamos na passarela Entra dentro da prisão Não sei pra que que aguenta ter uma prisão dentro da casa Isso aqui não é uma cadeia Vamos ver aqui ó Corte esse fio aqui Aí pega a chave do cofre Eu não sei se eu mostrei o cofre pra vocês Ou se vocês viram o cofre lá embaixo Lá perto no sótão Eu não sei se vocês viram Mas tem um cofre lá Que a gente abre E tem qualquer E tem uma coisa muito valiosa Pra gente sair dessa casa lá dentro Então nós entra aqui ó Já levanta aqui de boa Nossa Aí o cofre aqui galera Ah Aquele trem de girar Eu não vou dar aquela volta toda né galera Que eu não sou bobo de dar aquela volta toda lá Então Eu vou vir aqui ó Já venho aqui Aí a gente vai E bota aqui ó Quando eu terminar de girar esse trem Que é demorado Quando eu terminar eu volto com vocês Galera Eu já Rodei esse trem aqui Mas pra que que tem um melão Uma melancia Pra que Pra que Que isso? Dá pra colocar aqui dentro? Ah Pra cortar Oh Coisa boa hein Aqui ó A pedlock Ah Agora as pestes estão se encaixando Nós vamos sair da casa dessa velha galera Nós vamos sair E a Gwen ficou lá só no bug Ela gostou de ficar no bug Não quer sair mais Aí nós pegamos isso aqui ó Não A gente tem que dar um tchau pra Gwen Coitada A gente tem que dar um tchau pra ela Não Não Gwen Dá um tchau pra você Tchau Fica com Deus Não quero mais te ver nunca mais E Olha só galera O final mano Eu acho que eu fico até bobo com o final mano Como assim? Ela me procurando galera Tá me procurando Mas eu já fugi Eu já fugi Fim Olha só Galera Esse foi mais um vídeo aqui no canal Se você tiver Gostado desse vídeo Foi na viela que eu vi Ela não era patricinha E sim era Mas senhora Sai daí minha senhora Se você tiver gostado desse vídeo Não esquece de tá deixando Aquele seu like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra que sempre que sair vídeo novo Você tá recebendo as notificações Falou, valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau